O que é o empoderamento feminino? Especialmente instintivas, nós sabemos, temos uma sabedoria nata que a gente já desaprendeu a usar. Você já percebeu que em vários momentos uma vozinha, alguma coisa, falou pra você de algum modo, seja através de uma dor física, uma sensação física, seja através de uma voz mesmo, enfim, ou de sinais, que te mostrou o caminho, te mostrou a solução, te mostrou o que você deveria fazer naquele momento como solução para o problema que você estava vivendo, já passou por isso? Isso é o nosso lado instintivo. A gente precisa olhar muito pra isso, reconhecer esse instinto que existe em nós mulheres e começar a validar ele. É a partir dele que você vai começar a dar os seus passinhos no sentido de se empoderar, de perceber que existem, por exemplo, várias verdades, mas que a sua verdade também é válida, a sua verdade também existe e que você pode discutir, brigar e colocar ela na mesa como ponto de reflexão para as questões do dia a dia, para as questões da vida. Então, pensar nesse lado instintivo quer dizer o seguinte, é o nosso lado mais natural, é um lado que a gente inclui o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, tudo junto. E dentro dessa perspectiva do feminino, é o nosso lado subjetivo, que a gente às vezes tem uma certa dificuldade, sobretudo quando a gente não busca muito o nosso autoconhecimento, de compreender. Por isso que eu insisto sempre com as mulheres selvagens, dessa busca da gente se conhecer, através de... a gente tem vários caminhos a gente buscar ampliar o nosso autoconhecimento. E a partir daí, vai perceber como o seu instinto age. E o segundo plano dentro dessa construção de pensar no nosso instinto feminino, dentro de uma perspectiva talvez até mais prática para você, para você começar a se observar, é a gente buscar pensar, nas coisas antes de agir. Uma dica muito importante, que é o seguinte, que é a base também do meu trabalho, que é essa harmonia entre o pensar, o sentir e o agir. O que eu quero dizer com isso? Nós só vamos construir um agir novo, ou seja, uma nova atitude, e nesse caso aqui, nós só vamos conquistar o nosso empoderamento quando, diante de situações, nós percebermos alguma sensação ruim, algum alerta que a emoção está nos dando. Então, portanto, a emoção vem em primeiro lugar porque ela vai falar para a gente, através do nosso corpo, e a partir daí você vai pensar, será que eu tenho que aceitar isso agora? Será que isso é bom para mim? Será que não existe um outro caminho ou uma outra alternativa para mim nesse momento? Antes de aceitar automaticamente fazer aquelas decisões sem muito pensar, dentro do automatismo que eu tanto falo aqui com vocês. E a partir daí, vocês vão conquistar um novo agir. Quando vocês se derem conta sobre o que a emoção está lhe dizendo, você vai ter que refletir um pouco sobre isso e decidir fazer coisas novas. Isso é arriscado? Sim, é sempre arriscado a gente viver coisas novas, certo? Mas eu garanto para vocês que sair da zona de conforto vai fazer com que você aprenda sobre você mesma e descubra coisas sobre você mesma que vai te dar uma sensação de autoestima, uma sensação de se gostar que é indescritível. Então, falar de empoderamento é, antes de tudo, olhar para a gente mesma. Não importa a mulher que você é, onde você está agora, não importa. O que importa é você ter coragem de se olhar, se olhar no espelho e olhar para dentro de você. Então, mulher, nesse quadro que eu criei aqui para você pensar e refletir sobre o nosso empoderamento, é importante que você lembre que para você conquistar o seu poder pessoal, primeiramente, você vai precisar acessar o seu instinto, o seu instinto feminino. Então, quando eu sugiro a você que preste atenção nas suas emoções, no seu sentir, é porque o nosso instinto fala com você, fala comigo, fala com nós, mulheres, através do nosso corpo. O corpo tem uma sabedoria e precisamos aprender a respeitar isso, a escutar isso, a validar isso. Então, o nosso instinto fala conosco através do nosso corpo. Então, sentiu algo, sentiu um medo, sentiu um incômodo, sentiu uma intuição de que, ah, eu acho que eu não deveria aceitar essa proposta. Vem no corpo e cada um a manifesta de um jeito. Sentiu, para e pensa. O que meu corpo está me dizendo agora? O que a minha sabedoria está me dizendo agora? O que a minha intuição está trazendo para mim agora? Busque essa resposta dentro de você. Não pergunte para mais ninguém. Comece a perguntar só para você mesma, ok? Confie no seu instinto. E a partir daí, você decide o que vai fazer. E comece a praticar uma ação nova, que é o seu agir. Então, lembra. Primeiramente, confia e fale do seu instinto. Depois, presta atenção nas suas emoções. Pensa sobre elas. O que o meu corpo está falando. E, por último, haja de maneira diferente e sempre em prol de você. Porque você está em primeiro lugar, sempre. Então, nunca se esqueça disso. Você sabe o que é melhor para você. Faça isso e depois comente aqui comigo sobre os teus ensaios. Em relação ao seu empoderamento feminino. E lembre-se, estamos juntas. E juntas, somos muito mais fortes. Se você não se inscreveu ainda. Ah, eu acho que você deveria se inscrever agora. E convida as amigas para virem para cá. Vamos formar uma comunidade de mulheres inteligentes, interessadas. Que querem se melhorar e se tornar melhores a cada dia. Mais femininas a cada dia, ok? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like. E também, eu aconselho que você assista o vídeo 1. Do empoderamento feminino. Eu vou deixar o link aqui para facilitar a sua vida, ok?